Música Oferecimento Autoescola Cruz da Menina Você na direção certa Essa é a quarta unidade do programa Biblioteca Voluntária do Tribunal de Justiça da Paraíba Esta unidade está instalada no setor de atendimento do Procon Municipal Nossa Secretaria, o Procon Municipal de Patos, é a primeira instituição municipal A fazer esse convênio com o Tribunal de Justiça da Paraíba E disponibilizar esse canto da leitura aos nossos cidadãos A importância desse projeto é porque aproxima a população do conhecimento E isso é de fundamental importância para a formação de qualquer cidadão O espaço leva o nome de Cantinho da Leitura A educação para o consumo consciente A localização do Cantinho da Leitura é aqui no setor de atendimento Por que? Foi escolhida de forma estratégica Porque é um setor que é porta de entrada do órgão Em que os consumidores adentram, trazendo as suas demandas Reclamações e aguardando as audiências Então nesse intervalo de tempo ele se depara com o cantinho lúdico, criativo Que o convida a vir conhecer todo o nosso acervo A biblioteca é composta por 230 livros do gênero infanto-juvenil A estante foi idealizada com material reciclado Como o que embasa a nossa proposta de trabalho do setor de educação para o consumo É o consumo consciente Nós utilizamos materiais que foram reciclados Nessa estante aqui a gente se utilizou de filtros de café usados Papelão para construir um cantinho lúdico E que mostre também a cara do nosso trabalho Que é disseminar, divulgar o consumo consciente Além das doações dos livros O leitor também pode fazer a troca dos títulos Se você tiver em casa um livro que você já tenha lido, relido Vem a nosso cantinho, você pode vir, conhecer o acervo E o livro que você se interessar ou despertar interesse Você pode fazer a troca Doar também pode, gente Por quê? Porque nós associamos toda a nossa proposta pedagógica do cantinho da leitura Com o estímulo à cultura do desapego Então vamos dar a oportunidade de outras pessoas também ter acesso à leitura que você teve Insensato é quem duvida da transformação do ser Tente hoje, se vista de coragem Chegou a sua vez Um dia a vitória bate a sua porta Respeite, respeite Somos todos sujeitos de direitos A cidadania nesse cantinho tecida vai ser Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria Procure logo a Alta Escola Cruz da Menina Credenciada pelo DETRAN Paraíba São mais de 25 anos de experiência Profissionais capacitados Salas equipadas e climatizadas Simulador próprio Moderna frota de veículos Conforto e segurança Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões A primeira habilitação e mudança de categoria Alta Escola Cruz da Menina Rua Domingos Lugo, número 49 Jardim Califórnia, Patos, Paraíba Telefone 3422-2360 Alta Escola Cruz da Menina Você, na direção certa Alta Escola Cruz da Menina Tchau